Um dia Cristo voltará ao ascender e prometer Do modo que subiu virar, há de ver o rei Jesus em todo o seu E em breve sim, Jesus virá, amém e liberar seu povo Virão e todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar Os mensageiros do Senhor, a fim do que Jesus virá E o poder consolador, as fiéis começas nos revelarão E em breve sim, Jesus virá, amém e liberar seu povo Virão e todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar Com o gozo sem comparação, no dia do meu Salvador Com a alma em grande multidão, subiremos ao imposto do Senhor E em breve sim, Jesus virá, amém e liberar seu povo Virão e todos devem sempre estar, a fim de vê-lo voltar Bem-vindo sejas meu Senhor Em Tua gloriosa luz E em breve sim, Jesus virá, amém e liberar seu povo E em breve sim, Jesus virá, amém e liberar seu povo Amém e liberar seu povo